Olha um hater log, tesão da fusão, olha o tamanho do tanque do bicho Cê tá doido, o frete foi meio ruim, vai tudo no diesel ali, o dinheiro do frete pra encher os tanques Temos aí, atrás não pôs molas disponível pra trocar aqueles grandes, sexta-feira é foda por causa disso Tudo cheio, tudo apurado, todo mundo quer fazer serviço na sexta e é foda O Adriano lá consegue só pra de tarde, umas 3 horas por aí Eu não sei o que o Marcelo queria fazer Esse filho tinha vindo já essa semana, ele falou que não podia Vinha uma carreta, uma plataforma ali, uma carreta rodo regs ali, ele falou que tinha que entregar, que tinha que entregar naquele dia Aí lá cheguei, enfim, as duas carretas tão aqui ainda Ele falou que tinha que entregar hoje, mas nem tão mexendo nas carretas Nem sei o que o Marcelo queria fazer, tudo agora Ai ai ai, é pra acabar, né, sextou meus amigos Fala meus amigos Fala meus amigos Aí ó, tem que trocar Tem que cortar a pontinha da mão agora Tô apertando aí ó Ela tá pegando o ar dentro da manhã A gente tá pegando lá dentro da manhã Eu tenho que cortar também É uma desgrava né Eu acho que eu não vou te fazer mostrar Olha ali ó A ponta da monta pegamos no miolo, se não cortar vai acabar com o miolo, por isso o caminho ficou firme, eu acho que vai abaixar mais quando cortar, porque ele tava forçando lá, vamo ver o que vai acontecer, cê tá doido, ai 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 E aí Será que nós tínhamos que botar sapato tipo a macaco, tipo o tia, por aí? Olha aí, o grampo não cabe. Tem que ficar parte da trava, o guia dele tem que escorar no eixo, né? Mas não escorou, será? Ah, entendeu. Se você retompar a gente tem que abrir o... Aham. Meu Deus do céu, olha aí. É, meus amigos, não é fácil. E aqui, ó. Eu troquei isso aqui, essas pecinhas aqui do carro dentro. E o caralho se deixou meio frouxo, ó. Cai no parafuso mesmo. Fiquei atrás de um parafuso, meu Deus. É, eu saí de lá, eu dei uma apertada. Depois que eu saí de lá, que eu fui carregado. Daí agora eu cheguei aqui e tava o 101 e tava frouxo. Desse daqui, eu me enriquei. Eu aproveitei e apertei. Que louco, ó. Vou apertar um pouquinho de morro, ó. Ele tava pegando o peito ali. Ele tá feando o peito do centro. Lá tá rentinho. Tá rentinho, ó. Que louco, moleza. Você tá doido. É, tá acabado. Em vez de inverter o mamão aqui que tava quebrado. E tudo certo. Será que vai ir assim? Ainda tem que carregar o caminhão ainda pra ajudar. Não sei onde é que vou carregar. O Márcio não falhou ainda. Tá aí. Tá suíço, caminhão. É o doce. Ok? Aí, ó. Já descrevei? Tá onde? Fico lá vai hoje. Se vê o tempo. Aqui, ó. O cara tava me chamando lá e deixou encostar na... Na plataforma ainda. Aí deu um pouquinho, quer dizer, né? Os caras chamando e não enxergam ainda. Tua, né? E é, meus amigos. Deu boa. Arrumemos o carro. Já viemos ali na casa dos caminhão ali, hein? Comprei o parafusinho lá da Cruzeta que tava sem. Já coloquei. Agora bora lá na Bernec carregar o carro. Morreu R$480,00 Aí os goleiros Você tá bem Aí R$150,00 de mão de obra Vou mexer em casa, fecha R$137,00 R$2,00 R$2,00 Tua louco Por que ele não cobrou dois pilas? Por que? Eu tenho uma por que eles escorreram Você tá doido Aí é difícil Agora vamos lá na Burnack carregar O que parou? Meu Deus Fica difícil mesmo Cê tá doido Agora vou lá na Burnack Pra carregar Você vê que esse carrinho vai entrar pra direita Pra esquerda E ele não pode tá aqui Eu vou espraguejar ele Se ele fazer isso Só tava moscando mesmo Cê tá doido Cê estou né meus amigos O tempo tá chove Tá chuva, chuva, chuva Pouco limpo E dá sol Aí dá uma meia horinha de sol Para de dar sol Chove, 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 chove Aí limpa e dá sol Meu Deus do céu Só por Deus Só por Deus né Só por Deus Isso aí Vamos lá carregar Vou pra casa Acho que vou chegar em casa Vou levar o caminhão com chuva mesmo Porque tá muito em carga Não consigo lavar o caminhão com chuva Cê tá aqui Aí tá aí Fica bom Vou chegar em casa Se eu chegar cedo também né Quatro horas quase Agora a Burnack Tá por hora de chegada Não é mais com arredamento Tomara que não tenha muito caminhão na minha frente Veremos né Veremos Veremos A hora que chegar lá Uma pezinha ali ó É o atelão